A noite vem, trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Vou sonhar com anjos, fadas e jardins Tudo tem encanto, nada vai ter fim E uma luz que brilha, vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira, vai ser como os anjos no jardim E a noite vem, tão calma assim A noite vem, trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Esse é o meu destino, ninguém vai mudar Quem me deu a vida, quem me faz sonhar E uma luz que brilha, vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira, vai ser como os anjos no jardim A noite vem, trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim E uma luz que brilha, vai ser como os anjos no jardim